Olá, internautas, olá, ouvintes do programa Repórter do Agreste. Olha, estou passando aqui para lembrar você que neste sábado, dia 30, a partir das 11 horas da manhã na Rádio Jovem Capoeiras, eu vou estar entrevistando o deputado estadual Álvaro Porto e também o prefeito de Capoeiras Negro do Mercado. Irão falar com exclusividade para o programa Repórter do Agreste. O deputado vai falar sobre sua pré-campanha, sobre seus projetos para Pernambuco e o prefeito de Capoeiras Negro do Mercado vai falar sobre as melhorias que ele conseguiu lá em Brasília para nos próximos dias estar executando aqui no município de Capoeiras. Eu espero e, claro, conto com a audiência de todos vocês, tá bom? Sábado, dia 30, de 11 às 12 horas, programa Repórter do Agreste.